Aqui é Barbie Fashion Variedades, esta loja é incrível, você precisa vir conhecer Barbie Fashion Variedades, está aqui no bairro Bemervalde, na rua Dolpho da Veiga, é uma loja que tem de tudo para toda a família. Bom dia, Ruth. Bom dia, bom dia pessoal de casa. Então, olha, estamos aqui nesta manhã para fazer um convite especial para vocês, para vocês virem conhecer a nossa loja. Barbie Fashion Variedades, tem calçados, tem confecções, utilidades para o lar, tem até ferramentas, Ruth. Tudo que você imaginar tem aqui na Barbie, você vai se surpreender. E o melhor de tudo é o preço, aqui é precinho pequenininho com parcelamento no cartão. Isso mesmo, o precinho cabe no seu bolso, tá? Trabalhamos aí com grandes marcas, com precinhos bem acessíveis e parcelamos no cartão para vocês até em seis vezes. E eu quero dar um recadinho importante para vocês. Temos o nosso cartão da loja também. É só vir aqui com os seus documentos e o seu cartão sai na hora. Cartão super fácil de fazer, dá uma oportunidade maravilhosa para quem está em casa vir fazer economia na sua loja. E me fale agora um pouco também da promoção para quem assistir o nosso programa agora na TV. Isso mesmo, né? Não podia faltar uma promoção, né? Então, se você fazer as suas comprinhas aqui na Barbie na hora de pagar no caixa, é só falar. Eu assisti o seu programa no Bem 10, que você vai ter um desconto exclusivo. Barbie Fashion Variedades, aqui no bairro Bemervaldi, na rua Dovo da Veiga, número... 1037. Telefone da loja... 385-6325. Vem para a Barbie você também. Vem! Vem pra cá. Tchau, pessoal!